Eu vim gravar, me postar, que é doce São João, eu tô muito feliz. Eu tô desde pequena, mulher, que os olhos vão parar, tô muito feliz. É que meu peito é uma fogueira, que clareia a noite inteira e nunca para de queimar. A minha imaginação, mesmo sem querer, é lembrando as noites de São João, que eu conhecer recordações do meu.